Tudo bem, pessoal? Reverência, reverência, reverência. Muito obrigado. Estão se inscrevendo no canal do Farid Germano Filho no YouTube, dando like, acionando o sininho. Não custa nada. No Instagram, no Twitter, no TikTok. Se inscreve lá no TikTok do Farid. Tá bem legal, tá bem engraçado. Vale a pena, é muito entretenimento. Gimo, qualidade comprovada. Gimo, qualidade comprovada. Etilux, seis mil produtos, três shows rooms, dois em São Paulo, um em Porto Alegre. Eu disse Etilux. KTO.com, KTO.com. Brinca, se inscreve, se diverte na KTO.com, KTO.com, onde a diversão acontece. Tem algumas coisas que irritam o Farid. Irritam, irritam. Agora, a grande imprensa, grande até ali, né? Os jornalistas diplomados, não os paraquedistas, tá cheio de paraquedista, que acha que é jornalista. Isso é fato. Cheio de cara que nunca passou por uma faculdade, por isso que eu sou. Tem que ter diploma. Tem que ter diploma. Mas, ó, cagaram e andaram para o diploma. Sem diploma, para mim, não vale. Mas tudo bem. Os caras estão querendo comparar Enervalência com Luizito Gênio Soares. É incomparável. 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 Não coloquem... Isso é para me irritar, me irritar, me irritar. Não coloquem na mesma frase Luizito Gênio Soares e Enervalência. A Enervalência é um bom centroavante? É um bom centroavante. Né? Até o Pipoca sabe que não dá para comparar, né? Pipoca. Reverência, reverência, reverência. Até o Pipoca sabe que é incomparável. Comparável. Como é incomparável comparar cãozinho com gatinho. Comparar leite com café. Comparar água com vinho. Comparar uma Ferrari com um Corcel 2 ou com Passatão. Comparar um cavalo com um jegue. Comparar o azeite e o vinagre. Tem coisas que são incomparáveis. Comparar uma joia com uma bijuteria. Não tem como comparar. Enervalência tem menos gols que Diego Souza. Pelo amor de Deus! Sejam burros, burros, burros. Enervalência tem menos gols que Diego Souza. Então não me venham com essa comparação. Não existe essa comparação. Essa comparação é proibida. Proibida e proibida. Luizito Gênes Soares. Quantas Champions League? Bola de ouro na Europa. Enervalência, centro-amano do Equador. Que título tem o Equador? Ah, o Ener fez dois gols na Copa. E aí, meu amigo? Ah, porque agora Grêmio e Inter estão iguais. Não estão! Luizito Gênes Soares não pode ser comparado ao Enervalência. Respeito o Enervalência. Respeito o Enervalência. É um bom jogador. Mas nada mais que isso. Tem menos gols que o Diego Souza. Souza, Souza. Tem menos gols que o Diego Souza. Então não venham comparar. Tem coisas que são incomparáveis. Que você não pode colocar na mesma balança. Luizito Gênes Soares está aqui. Enervalência está aqui. Luizito Gênes Soares, Enervalência. São coisas que são incomparáveis. Então não me enchem o saco. Não me enchem a paciência com essa comparação esdrúxula. Esdrúxula, esdrúxula. Uma coisa é pão. Outra coisa é carne. Uma coisa é o arroz. Outra coisa é o feijão. Uma coisa é Luizito Gênes Soares. A outra é Enervalência. Então não comparem o incomparável. Está certo? Não irritem o farido. Deus no comando sempre. Não se briga nunca, nunca com a notícia.